Vamos então para mais um destaque desta manhã, aproveitando que a gente começou a falar aqui sobre o Rio Grande do Sul. Vejam o que é manchete. Neste momento, na home do nosso site, nível do Guaíba cai para menos de 4 metros, pela primeira vez em 19 dias. Então, já te convido para ir comigo ao vivo até o Rio Grande do Sul. A gente vai com a Isadora Aires, é ela quem está acompanhando esse assunto e é ela quem vem conversar com a gente sobre o nível do Guaíba. E olha, até que nos causa um alento. Trânsito nunca é bom, mas o trânsito, porque algumas vias estão sendo retomadas, isso sim nos causa um alento. Não é, Isadora? Bem-vinda. Isso mesmo, Elisa. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que nos acompanha. A gente está aqui na saída da cidade de Porto Alegre, ao lado de onde foi montado o corredor humanitário. Hoje, essa nova via aqui foi liberada nas imediações da rodoviária. Isso não tinha acontecido antes, porque este espaço aqui, mais baixo do que a gente vê lá, o viaduto, que é o do corredor humanitário, estava totalmente coberto pela água. E aí agora, então, quando a água baixou, ele pôde ser retomado. Esse acesso, ele possibilita a retomada do túnel da Conceição, que estava funcionando em apenas um sentido, o do corredor humanitário. Agora, com esse novo caminho, o túnel pode funcionar nos dois sentidos e o corredor humanitário continua, então, com uso preferencial para veículos de emergência. Mas pode ser utilizado por carros de passeio sem restrição de horário. Nessa via, mesma situação. Também pode ser utilizado por carros de passeio sem nenhuma restrição de horário. Essa via aqui ser liberada é muito importante, porque aqui é uma das principais, se não a principal saída da cidade. Aqui dá acesso a três rodovias que levam até o interior do estado, também até o litoral norte. Então, é muito importante a liberação dessa saída, além de também levar para outras cidades da região metropolitana, até cidades que foram atingidas, que a gente vem comentando muito por aqui, como Canoa, São Leopoldo, Novo Hamburgo. O corredor humanitário, daquele lado de lá, estava funcionando desde o dia 10 de maio. Cerca de 100 mil veículos trafegaram por ali nesse período. Agora, então, as duas vias estão liberadas. Mesmo assim, ainda restam 44 bloqueios totais aqui na cidade de Porto Alegre, em decorrência, então, de prejuízos causados pela enchente. E a gente teve essa notícia muito boa, Elisa, de a gente passar hoje, que foi essa baixa, então, do Guaíba. Pela primeira vez em 19 dias, desde o dia 3 de maio, a gente acordou com o Guaíba estando com um nível abaixo de 4 metros. Para ser precisa, ontem, às 11h30 da noite, o Guaíba, então, alcançou pela primeira vez, nesses 19 dias, a medição de 3 metros e 99 centímetros. Agora, a última medição dá conta de 3 metros e 91 centímetros. Isso ainda representa 91 centímetros acima da cota de inundação, que é de 3 metros, mas a gente ainda está bem distante do nível que chegamos nas últimas semanas, de 5 metros e 35, que foi o pico, então, da enchente e o pico também do nível do Guaíba, aqui em Porto Alegre. Agora, às 9h da manhã, a gente teve também as últimas atualizações da Defesa Civil em relação aos números de atingidos pela enchente. A gente tem, nesse momento, 161 óbitos confirmados, 82 pessoas desaparecidas e 806 pessoas feridas. Ao todo, são 467 dos 497 municípios do estado que foram atingidos, de alguma forma, pelas chuvas. Ou seja, apenas 30 municípios de 497 em todo o Rio Grande do Sul não foram afetados pelas chuvas. Nesse momento, a gente tem 68 mil pessoas vivendo em abrigos aqui no estado e mais de meio milhão de desalojados, ou seja, pessoas que buscaram abrigo na casa de familiares ou de amigos. São mais de 2 milhões 340 pessoas que foram afetadas, de alguma forma, pelas chuvas aqui no estado. Elisa.